Estamos de volta com o Amazonas em Debate, o nosso último bloco para a gente fechar então os pontos positivos agora da reforma. Eu começo com o doutor Armando. Muito obrigado. Puxando um pouco do que no bloco anterior o doutor Sandro falou, em relação à grávida, né? Que teve uma comoção até no Senado, que as senadoras ocuparam ali à frente. E só saíram de lá quando foram ouvidos, né? Exatamente. O parágrafo, o inciso primeiro dessa lei que foi reformada, ela continua com a vigência anterior. Ou seja, se for em grau máximo a insalubridade, a trabalhadora tem que ficar afastada. Da mesma forma que é na legislação atual, porque a reforma ainda não entrou em vigor. O que ela veio detalhar? Veio detalhar que quando a insalubridade foi em grau mínimo e médio, a funcionária pode trazer um atestado, mas ela tem que trazer um atestado do médico dela, de confiança dela, leia textual nisso, para que mantenha ela afastada. Ou seja, no grau máximo permanece como na lei anterior. Ela não trabalha mínimo e médio. Se ela trouxer um atestado do médico dela dizendo que não pode trabalhar, realmente ela não pode. Em relação ao fato da quitação, realmente há essa previsão da quitação. E aconteceu até a retirada daquele quem trabalhador que trabalha por mais de um ano precisa da assistência do sindicato. Não tem mais essa previsão. Essa previsão caiu. A empresa vai, quita a rescisão de trabalho dele e acabou. Mas essa quitação anual, ela é como se fosse a quitação para quem trabalha por mais de um ano. Ou seja, o sindicato faz a assistência daquela rescisão. Ele verifica que é a obrigação do sindicato e uma obrigação gratuita. Ele não tem pagamento. Mas ela faz a análise daquela rescisão. Então, se anualmente tiver pago tudo correto, o que a gente também tem que entender é que a gente tem que confiar também no papel do sindicato. E aí é que pode gerar algum problema. Mas outro aspecto que o doutor Sandro também salientou para que falássemos do positivo é aquela situação do trabalhador que ele não tem... Hoje, na nossa legislação, ou eu peço demissão quando eu sou funcionário, ou eu sou dispensado. Não existe a possibilidade do destrato. Ou seja, eu chegar como empregador e pedir para sair da empresa. Se eu peço para sair, eu perco o aviso, perco 40% de FGTS, eu peço todos os direitos. Se a empresa vai me dispensar, ela não quer me dispensar. Quero que você continue. Hoje, a possibilidade, a lei constou essa previsão justamente para que possa ter esse ajuste. E aí você saca o FGTS, não saca 100%, saca 80%. Você recebe suas verbas, recebe todas as verbas, à exceção do aviso prévio que você vai receber pela metade e a multa do 40% do FGTS também que você vai receber pela metade. Ou seja, há um destrato. Então, isso é muito positivo, porque criou uma figura que a lei não tinha previsto até então. Então, para dizer que não falamos de flores e dizer só destacar pontos negativos, eu concordo com essa possibilidade desse... A lei chama de um acordo, uma rescisão por acordo, mas eu queria destacar uma coisa que é muito importante do ponto de vista processual. Hoje, Nádia, nós temos, infelizmente, um número expressivo de ações trabalhistas que são feitas ou são feitos os pedidos ou sem critério ou desprovidos de prova e com pedidos divulgados muito altos. Por quê? Porque, como tem que ser a Justiça do Trabalho, ela é uma justiça de um jurisdicionado diferenciado, ela não pode cobrar custos antecipados. Geralmente, é o desempregado. Isso é o natural. Mas, hoje, é comum vermos pedidos de pessoas que não têm prova e não é um pedido feito com critério de 300, 400, 500 mil reais de dano moral. Então, esses pedidos têm abarrotado a Justiça, pedidos sem critério. E aí, eu não tenho prova, eu não fiz isso com critério e, ao final, se eu não levar nada, eu não tenho custo nenhum. Mas, do outro lado, a empresa tem o custo do mínimo com o seu advogado. Assim como o doutor Armando recebe muito, regiamente, enriquece defendendo essas empresas. Mas, hoje, mudou. Porque, hoje, nós temos o... Hoje, o que eu digo é daqui a 120 dias, nós temos os honorários de sucumbência, os honorários advocatícios. Então, se, hoje, você pedir 100 mil reais de dano moral e não for um pedido com critério, e não for um pedido que você reflita realmente que é um pedido razoável... Esse pedido com critério... Exemplo, eu vou te dar um exemplo. Então, você teve uma discussão leve com o seu chefe imediato. E ele disse assim, Nadia, o seu cabelo está feio. E aí, você se sentiu extremamente ofendido com isso. E, por isso, você, após, ou durante, ou no término do seu contratrabalho, você vai postular, você vai entrar com uma ação. E vai pedir danos morais. E o seu pedido, se você pedir 50 mil ou 500 mil reais, você não paga nada. E se você não for vencedor, é regra, é comum, e se você for concedido justiça gratuita, você não paga nada. Enquanto, a outra parte, ela vai ter que pagar os honorários, no mínimo, os honorários do seu advogado. Então, por que eu estou dando esse exemplo? 500 mil vale a minha falta de elogio ao corte de cabelo de Nadia? É um pedido com critério? Você se sentiu... Você está me entendendo? Então, há muitos pedidos assim. E aí, você teve uma conversa comigo. Você sequer tem prova. E o advogado que lhe assessorou, a gente pode pedir. Por quê? Você não vai ter prejuízo se o juiz não der. Então, hoje, se você pedir 100 mil, porque alguém disse que seu cabelo não está bem cortado, dentro do seu ambiente de trabalho, e você não conseguir provar esse seu dano, a sua intimidade, a sua honra, o juiz vai condenar você a pagar honorários de 5% a 15% a parte contrária. Então, você não só não leva, você vai ter que pagar os honorários. 5 mil, 100 mil, né? 5 ou até 15 mil reais. O que a Nadia vai fazer? E o advogado dela vai pensar duas vezes antes de pedir. Hoje, eu peço um milhão de reais, e esse pedido, ele é pouco frequente, doutor Armando? Não, é muito frequente. Muito frequente. Um milhão de reais. Se pede por pedir, né? Com todo respeito aos ilustres e patrônicos. Mas se pede sem critério e muitas vezes sem prova. Doutor Sandro, muito obrigada pela sua participação. Doutor Armando, muito obrigada. Dá pena que o nosso tempo é curto, mas a gente volta numa outra oportunidade discutindo um pouco mais sobre isso, daqui a 120 dias. Ok. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Aceito o convite antecipado. E até o próximo. Para você de casa, muito obrigada pela sua participação. Eu volto qualquer dia desse. Até já. E até o próximo.